Hora de negócios. Aqui no Jornal da Manhã, a rede de pet shops Cobase fez uma importante aquisição na região Nordeste. Assunto lógico para o nosso querido Bruno Meia. Bom dia. Conta dessa novidade pra gente. Bom dia, Elis. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, uma grande novidade num dos segmentos mais aquecidos do varejo brasileiro, que é o setor de pets. E justamente com a empresa que ajudou a solidificar todo o setor do país. Eu tô falando da varejista Cobase, fundada em 1985, que acaba de comprar a Mundo Pet. Aqui em São Paulo, no Sul, não é tão conhecida, mas é outra varejista, líder no segmento no Nordeste. Tem 14 lojas e tem um faturamento alto aí de 150 milhões de reais em vendas neste ano de 2022. Com o acordo com essa transação, a Cobase vira dona 100% da Mundo Pet e passa a liderar o mercado em todo o Nordeste. Isso em número de lojas. Uma das ideias agora, inclusive, é aumentar o espaço na região e abrir um primeiro centro de distribuição da empresa por lá, em 2023. E quando a gente fala em centro de distribuição, é para diminuir o tempo de entrega de produtos. Que vai de ração, vai de tapete higiênico. Quem tem pet sabe que há uma variedade de produtos. Essa expansão, Elis, de certa forma, foi adiantada há cerca de três semanas no programa Business aqui da Jovem Pan News. O meu convidado foi o Paulo Nassar, que é o CEO, o cofundador da Cobase, que já tinha adiantado que viriam expansões ainda este ano e também confirmou que ele deve abrir o capital da empresa na Bolsa de Valores brasileira. E deve ser daqui a pouco, viu? E essa é a única expansão ou vem mais por aí? Não, vem mais. A rede de pet shops, na verdade, este ano abriu 40 novas lojas físicas. Em diferentes estados este ano, vai fechar dezembro agora com 188 unidades pelo país. O presidente da companhia diz que a loja física jamais será substituída. A Cobase emprega hoje mais de 6 mil funcionários em 16 estados brasileiros. Projeta e faturar 2 bilhões e 700 milhões de reais em 2022. Uma alta muito significativa de 30% na comparação com o ano anterior. E toda essa reação agora da Cobase se deve à concorrência, a concorrência forte do setor. Porque ela foi líder durante muitos anos, mas foi ultrapassada pela rival, a Pets, que abriu o capital em 2020 na B3, a Bolsa Brasileira. Ambas estão próximas aí nas receitas atualmente, mas a Pets lidera o mercado. Inclusive, eu perguntei no Business, Paulo, quais os planos aí para recuperar a liderança? Falou o seguinte, expandir lojas e abrir capital na Bolsa. Agora, como todo empresário, ele agora analisa o cenário interno, o cenário externo, antes de tocar o sino na Bolsa Brasileira. Só que ele cravou no Business. Se não for ano que vem, em 2024, a minha empresa estará na Bolsa Brasileira. Muito bem, otimismo total. Otimismo total. Em breve, novidades aí, setor Pets na Bolsa Brasileira. Bruno, muito obrigada. Amanhã você está de volta, hein? Com certeza, até. Até.